Oi! Qual foi a coisa mais bizarra que você ouviu essa semana? Eu te prometo que é o que eu vou te contar agora, vai esperar todas. Você sabia que durante o século XVI e XVII, lá na Europa, era comum a prática de canibalismo? Pra quem não sabe, canibalismo é, tipo, comer pessoas. E acredite ou não, era por fins medicinais. A carne humana, tipo, fresquinha e os ossos misturados com chocolate, eles usavam, tipo assim, pra beber e isso ajudava, tipo, na digestão deles e eles, tipo, ficavam melhor dentro da minha banheira. Imagina se você tá bebendo, tipo, um chocolate quente e descobrir que tem um ser humano dentro do chocolate. Enfim, me conta aqui nos comentários o que você achou. Oi! Você se considera uma pessoa sortuda? Eu tenho certeza que sim, mas não tanto quanto uma americana chamada Betty Oliver. No dia 28 de julho de 1945, um avião se chocou com o Empire State Building lá em Nova York. Essa mulher, a Betty Oliver, ela trabalhava no andar 75, exatamente no lugar onde o avião bateu. Muitos colegas do trabalho dela acabaram morrendo bem na hora, mas ela conseguiu sobreviver com a ajuda dos bombeiros. O grande erro deles foi tentar descer no elevador. Vocês já viram toda vez que você entra no elevador? Não use em caso de incêndio, tipo, use a escada, enfim. Eles tentaram usar o elevador. O incêndio acabou danificando os cabos do elevador, fazendo com que eles caíssem do andar 75 até o chão. Mas, felizmente, todos eles sobreviveram e a Betty acabou entrando no Guinness Book como a maior queda de elevador e ela conseguiu sobreviver. Enfim, ela tem um ótimo anjo da guarda. Me conta aqui nos comentários se alguma coisa do tipo já aconteceu com vocês. Oi! Vocês acreditam em um universo paralelo? Eu vou te contar uma história agora que talvez faça você acreditar. Em 1954, chegou um avião vindo da Europa. Lá no aeroporto de Tóquio, quando tava todo mundo fazendo imigração e tal, um cara bem vestido e de barba entregou o documento dele pro cara. No documento dizia que ele tava vindo de Tauret. E esse país, na verdade, não existe. Ele perguntou pro supervisor, chamou várias pessoas, botaram o cara numa salinha. Ele tinha documento, tinha RG, tinha tudo. Ele era real, uma pessoa que vinha dessa cidade. Ele tinha vários carimbos no passaporte dele, incluindo os do Japão. Até que eles resolveram entregar um mapa pra ele, pra ele apontar onde é que ficava essa tal cidade. Ele mostrou que era entre a Espanha e França. No nosso mundo, é na região de Andorra. Prenderam ele dentro de um quarto de hotel com dois policiais na frente. A janela que tinha no quarto era muito pequena, então não dava nem pra ele sair. E se ele quisesse sair, ele tava no sétimo andar. Ele ia acabar morrendo. No dia seguinte, quando os policiais entraram no quarto pra ver o cara e, tipo, tentar descobrir onde ele era de fato, o cara não estava mais lá. E os documentos que a polícia tinha apreendido também sumiram. Talvez possa ser um universo paralelo. O que você acha? Me deixa saber aqui nos comentários. Oi! Você já ouviu sobre um desenho chamado Rugrats, os anjinhos, esse desenho aqui? Tem uma teoria muito bizarra envolvendo eles, eu vou contar pra vocês. Dizem que todos os personagens desse desenho estão mortos, menos a Angélica, que é a mais velha, e o bebezinho Jill. Todos os outros estão mortos. A teoria é que Tommy teria nascido morto já e as outras duas crianças seriam, tipo, abortadas. E por isso que são gêmeos, um menino e uma menina, porque quando a criança foi abortada, eles não sabiam se seria homem ou mulher. Isso explica como eles sempre agem como adultos e os pais nunca estão perto e sempre deixam eles ficarem sozinhos. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu esse desenho e se você acredita nessa teoria. Acho que todo mundo aqui conhece esse seriado Euforia, que saiu em 2019, certo? Agora eu li essas fotos. Elas não estão muito numa vibe Euforia. Maquiagem, luz, tipo, sim. Só que essas fotos foram tiradas em 2017. Em 2017. A minha ícone, perfeita, maravilhosa, fotógrafa Gabi, teve essa ideia de fazer esse tipo de maquiagem, essas luzes e tal. Que é 100% igual às referências de Euforia hoje em dia. Saiu agora em 2019. Isso não é muito louco? Só uma curiosidade que eu tava pensando aqui. Isso não é muito louco. Oi? Você teria coragem de entrar na Floresta dos Sacrifícios? Lá na Irlanda do Norte tem uma floresta chamada Belly Bolly. Esse lugar era lar de druidas, onde faziam vários rituais e sacrifícios. E até hoje você consegue encontrar algumas estruturas de pedras, como você pode ver nessa rota aqui. Mas seria bem tranquilo se fosse só pedras. Várias pessoas dizem que vão nessa floresta, já escutaram sons, conseguem ver sombras e silhuetas de pessoas. E o mais importante de tudo, que não vai ficar por aí, em várias árvores tem várias, tipo, marcas de sangue, tipo, nas árvores. Você teria coragem de entrar lá? Oi? Conta uma coisa que a escola te falou que era verdade e você descobriu depois que não é. Eu vou primeiro. Cursos não hibernam. Tipo, eles não vão, comem muito, depois vão pra, tipo, toca, caverna e ficam dormindo por seis meses direto. E quem que fica dormindo seis meses direto? É impossível, mas eu acreditei isso a minha vida inteira. Eles ficam lá na caverna deles. Alguma coisa do... como é que é? O metabolismo deles fica mais acelerado, logo eles não tem que comer mais. Mas eles não ficam dormindo seis meses direto. E eu jurei a minha vida toda que ficava. Hum, como se fosse eu também? Oi! Você quer saber a história dessa foto? Essa foto foi tirada em Oak Grove, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Vários moradores dessa cidade contam que esse homem matou tanto a mulher quanto o filho dele. E desde então, várias pessoas dizem que, tipo, vem o espírito e encontram com essa mulher à noite na cidade. E ela meio que, tipo, pergunta o que que aconteceu com o filho dela, cadê o filho dela, cadê o marido. E mal ela sabe que o marido matou tanto ela quanto o filho. Enfim, me conta aqui nos comentários o que que você achou dessa história. Oi! Depois dessa história, você nunca mais vai ver o Bob Esponja da maneira que você via antes. Tem uma teoria rodando na internet. Dizem que os personagens de Bob Esponja são, tipo, mutações e algumas explosões causadas na Guerra Fria lá nos Estados Unidos. E a fenda do biquíni seria, na verdade, o atol do biquíni, onde os Estados Unidos explodiram 23 vezes. Eles mandaram 23 bombas nucleares pra esse lugar. E o que é mais louco não é só o fato de que, tipo assim, tudo se conecta, mas até que você consegue ver, tipo, explosões acontecendo no próprio Bob Esponja. Oi! Esse filme é baseado numa história real de uma história de uma mulher que sempre matava pessoas junto com seu marido e escondia o corpo dentro da própria casa. Ela botava debaixo da cama, atrás do armário, atrás das paredes. Enfim, se vocês terem coragem de assistir esse vídeo, me deixem saber aqui nos comentários. Oi! Então, você já ouviu falar do filme Exorcista? Era o primeiro filme de terror a ganhar um Oscar. E até hoje ele é considerado um dos filmes mais assustadores no mundo. Mas a bizarrice não tá só na história do filme. Por trás das câmeras, a produção e o elenco também sofreu bastante. Durante as filmagens do filme rolou incêndio, assombração, tudo que dava pra dar errado, deu. Além de que nada mais era menos nove pessoas dentro do filme ou elenco, produção ou, tipo assim, conhecidos morreram. Mas se você quiser saber mais sobre a história do Exorcista, vai lá no meu canal no YouTube e você vai conseguir ver tudo. Tchau! Oi! Tem gente que de fato acredita que a Terra é plana. Mas só pra te contar o que aconteceria se de fato a Terra fosse plana. Primeiro que não haveria nenhuma montanha. Então a gente não experienciaria nada que tivesse, tipo assim, no nível lá acima de plano. Em segundo lugar, a gente não teria nenhuma estação do ano. Verão, outono, primavera, acabou. Em último lugar, se a Terra fosse de fato plana, o Sol ia fritar literalmente a Terra inteira. E os humanos. E os animais. Ia secar o mar. Então, se a Terra fosse plana, os humanos não estariam na Terra. Oi! Vim aqui te mostrar que a sua vida sempre foi uma mentira. Quando a gente vai em uma loja de comprar toalha, na verdade é assim que elas estão. Não é? Não tá tudo perfeitinho, não. Na verdade a Terra não é 100% um circo, ela é na verdade assim. Tem umas entradinhas aqui. Quando você vai no sub e pede aquele sanduíche de 30 centímetros, ele não tem 30 centímetros. E se na sua vida inteira você achou que os jacarés flutuavam, ou ficavam nadando, é mentira. Eles ficam em pé o tempo todo. Oi! Tem uma coisa acontecendo nos Estados Unidos e no Canadá que eu não tô entendendo nada. Vem aqui saber o que é. Vários moradores, tanto dos Estados Unidos quanto do Canadá, alegaram que tem um tempo que eles estão vendo neve falsa. Tipo, levar pra laboratórios e ver que de fato aquilo ali é neve artificial. Não sei por que Deus, mas os governos estão jogando neve artificial do céu pra parecer que tá nevando. Mas por quê? Então as pessoas já tentaram meio que descongelar, tipo, queimar o gelo. Só que ele não descongela. Ele queima, fica preto, a bolinha assim de gelo. Porque não é gelo. Então o mundo derrete. Tipo assim, ó. Agora me fala, por que o governo tá botando, tipo, neve falsa no mundo? Oi! Vou te apresentar hoje as coisas mais dolorosas do mundo pro ser humano. A primeira dela é queimar vivo. Pegar fogo enquanto você está vivo ainda. Porque primeiro que vai queimar a sua pele, depois a outra e todas as camadas até chegar nos órgãos. E vai tudo queimar e você vai tá acordado e vai dar tudo errado e dói. Quando você bota o dedo no fogo e já dói, imagina o corpo todo em chamas. Você não te mata direto, vai te queimando até você não aguentar mais. Segunda coisa é, tipo, deslocar algum osso. Eu já vi pessoalmente minha amiga deslocar na patela e o quanto ela gritou me assustou. E a terceira coisa é ser esfaqueado. Acho que sabemos o porquê. Mas esse medo gera na gente por causa de filmes que a gente já viu e casos que já aconteceram. Nos filmes parece que é, tipo, super tranquilo. Porque a faca tem que cortar pelo seu músculo, pela sua pele. Enfim. Exige muita força. Tanto braçal quanto de vontade. Qual delas que você acha pior? Me conta aqui nos comentários. Oi! Vou te falar uma coisa agora que vai fazer você nunca mais beber água da casa, sabe? Aquela água que você chega no restaurante e pede, ele te dão. E normalmente é da pia. Então, tem uma teoria, teoria, que os governos, assim, do mundo todo, botam flúor na água, dizendo que é pra, tipo, melhorar o dente, nananã, toda uma coisa meio higiene. Mas, na verdade, foi descoberto que o flúor dentro do corpo humano, não sei falar isso em português, mas é um neurologic depressant. Tipo, um depressivo neurológico, não sei se se traduz assim. Então, tem gente que acha que o governo bota isso na água pra umas pessoas beberem, e eles meio que serem controlados. Porque te deixaria mais pra baixo, te acalmaria. Então, não vamos beber esse tipo de água, né? Porque vai que... Oi! Vocês sabem que a gente vê coisas em tamanho que, na verdade, elas não são. Às vezes, a gente não consegue nem ver. Como, por exemplo, isso aqui, que é uma escova de dente vista com um microscópio. Você escova seu dente com isso aqui, tá? Isso aqui, que eu não sei se você sabia, mas são suas unhas. As coisas ruins são assim. E esse aqui, que é o mais nojento, é isso aqui, ó. Seus cílios. Gostar? Gente, tá acontecendo um negócio que eu não acreditava que era real. Tipo, o Toque me falou e eu não acreditei. A minha mãe tava com dor de cabeça, a gente pegou um copo, botou uma toalha, e tá subindo bolinhas. Fala que acaba que a dor de cabeça tá fazendo barulho. Tipo... Tá fazendo barulho. É real, juro. Tá fazendo bolha, mãe. Deixa eu ver. Eu tô muito... Se a sua cabeça tá bem? Tá doendo ainda? Engraçado, tá melhorou. Não tá assim. Passou. Não passou. Gente... Segura, segura, hein. Senão eu vou molhar todos. Gente, a minha tá saindo muita bolha. Você entendeu o meu nível de enxaqueca? Cara, que loucura! Tá chocado? Eu tô. Oi! Hoje eu vou te contar da história de um menino que foi brutamente morto pela mãe e o padrasto lá nos Estados Unidos. Porque ele tinha o seu nome. O nome dele era Gabriel Fernandes. Ele acabou de deslegar. Assim que ele nasceu, ele foi abandonado no hospital e os avós dele, tipo, cuidaram dele. Depois de um tempo, ele voltou a morar com a mãe. Só que foram os piores oito meses da vida dele. Eu vou te explicar o porquê. Eu ia perguntar. Todo dia, a mãe e o padrasto batiam nele até sangrar e depois atiravam nele com pistolas de ar comprimido. Lembrando que ele tinha oito anos de idade. Meu Deus. Depois de algumas denúncias, a polícia resolveu investigar, mas eles não acharam nada. E depois de alguns meses, ele foi achado morto. Com um contusão na cabeça, costela quebrada e a pele toda queimada. Mas não acabou por aí. Tem a parte mais bizarra de tudo. Tem mais. Depois, eles descobriram que, tipo, dentro do estômago do menino tinha fezes de gato. Que isso, mônico? Ele tem seu nome. Gabriel? É. Ai, é Gabriel. Oi! Já falei algumas vezes pra vocês do caso da Madeleine McCain. Só que agora aqui no TikTok tá viralizando um vídeo. O vídeo é o vídeo dessa menina que se parece muito com a Madeleine. Só que um detalhe na Madeleine que dá pra identificar e essa menina tem, é que a Madeleine tem isso aqui no olho. É uma marca, tipo, diferente no olho dela. Que é mais, tipo assim, pra cima, pra baixo. E a menina também.